Vem cá, vamos ver juntos. Você conhece esse bichinho aqui não? Eu acho que sim. É aquele que tem fós? Aí, aí, ó. É o próprio, o Quatizinho. Olha que coisa bonita. Estão invadindo os condomínios. E estão fazendo uma verdadeira arruaça. Dá uma olhada. Olha só essa cena. Esses simpáticos bichinhos deixam a fofura de lado e disputam o bote de água com unhas e dentes. Também pudera. Nesse calorão, os Quatiz têm sofrido com a seca. Daí, quando os humanos de bom coração decidem ajudar, eles não perdem tempo. Os moradores dizem que os animais costumam aparecer assim, em bandos e famintos. Mas os Quatiz não são os únicos animais exóticos que decidiram morar no condomínio de luxo. Até um lagarto já foi flagrado por aqui. Parece cena de documentário sobre o mundo animal, né? Quem também já deu as caras na vizinhança foi esse frango d'água. A ave aquática estava com a patinha quebrada. Olha só que dó! Mas, felizmente, os próprios moradores chamaram o veterinário. E o franguinho já está 100% recuperado. Os vídeos foram gravados nos fundos de um condomínio de casas aqui na zona sul de Londrina. Uma região que, até pouco tempo, era de mata fechada. Mas que tem visto a chegada da cidade cada vez mais de perto. As cenas incomuns chamam a atenção e fazem a gente se perguntar. Por que será que esses bichinhos estão saindo da floresta e se arriscando perto dos humanos? Com o crescimento populacional do ser humano nessas áreas rurais ou áreas próximas à mata, também isso. A gente acaba suprimindo os animais, né? Tirando o espaço que, habitualmente, eles ocupavam. Então, eles agora acabam ficando suprimidos nesses pequenos locais e, eventualmente, pela disputa de alimento, acaba saindo e entrando em contato com a gente. Outro fator que faz os animais silvestres se aproximarem de nós é que algumas espécies estão se acostumando à presença dos humanos e já não sentem mais medo. O veterinário reconhece que a tentação de alimentar os bichinhos é grande, mas alerta que é preciso cautela ao se aproximar de animais selvagens. O ideal é que a gente não tente estabelecer uma conexão, um contato com esses animais. Por que? Primeiro, eles podem ficar mal acostumados, né? E não querer mais procurar alimento na natureza, achar mais fácil esse contato com a gente. E nesse contato com as pessoas, com o ser humano, eventualmente, o animal pode se sentir ameaçado e vira agredido, de repente, alguém que queira ficar próximo dele. E também tem os animais domésticos nossos, né? Que podem estar em contato e, eventualmente, ocorrem brigas e agressões entre ambos. Bonitinho sempre, mas tem que tomar cuidado com o bichinho aí. A gente invadiu o espaço deles, não tem jeito, acaba acontecendo isso.